Relembrando a campanha da legalidade, vamos fazer uma alocução em dois momentos. Pensar a campanha da legalidade a partir de hoje, do presente para o passado, e não do passado para o presente. E o segundo momento é extrair o significado político, sociológico do que foi esse movimento. O meu propósito aqui não é historiar, botar em crônica a campanha da legalidade. Isso já foi feito e muito bem feito e haverá gente que faça. Em Brasília, o poder golpista, Jango, em Pequim, e o poder golpista, a articulação dos militares, três militares, chamados três patetas, eles arrumaram um avião e colocaram o Tancredo Neves dentro, rumo a Porto Alegre, com escala em Montevidéu, a fim de fazer a cabeça de João Goulart apagar a chama insurgente de Leonel Brizola, comandando o povo gaúcho. Aí então o Tancredo teve por incumbência aí, neste avião para Montevidéu e depois Porto Alegre, aceitaram o parlamentarismo. A fórmula do parlamentarismo foi apresentada por Tancredo Neves a Jango. Eu estou enfatizando o avião porque a campanha da legalidade não teve caminhão, não teve automóvel, teve avião, rádio e telefone. Então o que acontece? O Tancredo saindo de Montevidéu, sobrevivoando Porto Alegre, percebeu alguma coisa estranha e aí voltou, rumou para Brasília. É nessa que o Leonel Brizola ia prendê-lo. Se ele aterrissasse em Porto Alegre, o Brizola ia prendê-lo e ia fazer muito bem, porque iria evitar essa conciliação parlamentarista que resultou, de certa forma, no golpe de 64, 3, 4 anos depois. A campanha da legalidade é uma metodologia histórica. A gente pode entender o Brasil antes de 61 e depois de 61, tendo por parâmetro a campanha da legalidade. Aos olhos de Leonel Brizola, A ida do Tancredo Neves em Montevidéu para falar com o Jango e dissuadi-lo de continuar a campanha da legalidade, indo para Brasília e prender os três milicos, golpistas e anti-janguistas, foi um fato. Inclusive, o Brizola depois disse que ele queria prender o Tancredo Neves. Ele já tinha deschavado um hotel de cinco estrelas para prender o Tancredo. Ele achava que o contato do Tancredo com o Jango era nociva, porque ia fazer uma conciliação e acabou diluindo o sentido revolucionário do movimento da legalidade. Eu insisto em dizer que não é só legalidade, é ilegalidade também. Há um componente ilegal na legalidade, ou seja, há um componente subversivo. 1961 foi um acontecimento inusitado na história política do Brasil, porque foi um governador que incitou a insurgência popular. Foi um governador que distribuiu armas para a população. Não se trata de uma legalidade. Claro que era um movimento para o Jango assumir a presidência da república, porque era de direito constitucional. Ele era vice-presidente da república. Importante, tinha que ser empossado presidente, uma vez que o Jango quase havia renunciado. era uma retomada da revolução de 30, saindo do extremo sul, que ia indo até Brasília. A campanha da legalidade, ou melhor, o ensaio subversivo de 1961, é um divisor de águas no Brasil. Quem exalta a campanha da legalidade como se fosse o 1905 russo, o ensaio geral que daria a revolução proletária de 1917? E quem não fala da campanha da legalidade? Quem omite a campanha da legalidade? Quem não se refere a esse ensaio subversivo? E é contrário a essa campanha da legalidade? Como foi o caso do governador Carlos Lacerda, golpista em 1964. O Lacerda ficou enciumado com o ressentimento da capacidade épica da capacidade épica de Leonel Brizola, assim como os militares. O comando de Leonel Brizola, como se fosse um grande general na batalha. E esses generais ficaram enciumados e com o ressentimento de Leonel Brizola. E o golpe de 1964 tem muito a ver com isso. Até muitos brisolistas, aliás, de alto calibre, também silenciaram a proposta de 1961. É preciso fazer uma pesquisa histórica rigorosa para ver os brisolistas históricos que mocosaram o 1961 em Porto Alegre. Para não falar da sociologia da USP. A começar de Florestan Fernandes, que não mencionaram e não deram a devida importância ao que aconteceu no Palácio de Pilatini. Também não deram a devida importância os próprios historiadores marxistas. Não deram o devido destaque. Nem mesmo os trotskistas. Botaram um foco revolucionário insurgente, insurrecional, na atuação de Brizola em 1961. Houve um boicote generalizado. Tem que ser dito aqui que esse movimento não teria acontecido se não fosse o José Carlos Guaranha, amigo de Leonel Brizola, um personagem importante, historiador, grande escritor, a meu ver é o melhor, talvez seja o melhor livro sobre o Leonel Brizola, que estava revoado do exílio, e o Guaranha estava em Porto Alegre em seu posto, em seu sossego, ouvindo o seu rádio amador, que ele era um rádio amadorista, e percebeu o movimento estranho em Brasília. Ele percebeu que estava sendo articulado um golpe contra o Jango, que estava em Pequim. E aí o Guaranha, ouvindo, porque o Guaranha tinha um bom ouvido, cantava a ópera, assoviava a ópera, era um grande músico. O Guaranha percebeu com seu rádio amador, olha a importância do rádio, a rádio Guaíba, mas também a rádio do Guaranha. O Guaranha percebeu, falou, olha, está tendo um negócio estranho aí. Os belicos estão querendo interditar a posse do Jango. Está acontecendo um movimento muito estranho. E participou essa estranheza para o seu amigo Leonel Brizola. Uma amizade maravilhosa que extrapola o nível pessoal para entrar na épica. Uma coisa épica. O Guaranha com aquele ouvido musical, assoviando verde, trabalhando como baleiro, vendendo balas no Teatro São Pedro. Essa foi a formação cultural do Guaranha, que depois se encontra com o Leonel Brizola, com a afinidade política, sendo o Pombo Correio, fazendo a conexão Montevideo-Porto Alegre, durante o exílio, correndo o risco de ser preso, 150 viagens clandestinas, neste livro maravilhoso, em que ele relata não só a campanha da legalidade, em que ele foi fundamental, porque foi um telegrafista técnico, de radiodifusão, trabalhando no Correio e os telégrafos. Sem o Guaranha, a campanha da legalidade não teria sido realizada da forma em que foi. Então, é preciso realçar a importância para os gaúchos, sobretudo, desta figura fantástica que foi o Guaranha, e que não deixou de responsabilizar o Tancredo pelo golpe de 64. Nesse livro, ele fala onde está o Tancredo, tem confusão. Onde tem confusão, está o Tancredo. E uma confusão pró-direita. Não é um alarido revolucionário. O ponto de partida foi o quê? Não sei se o Ranieri Masili, ou o irmão do Geisel, ou o Orlando Geisel, que chegaram no Tancredo e falaram que você tem que ir lá em Porto Alegre acabar com essa farra do Leonel Brizola de querer subverter a ordem constitucional pública do país. Você tem que ir lá. E ele foi com essa incumbência. E o Guaranha foi um dos primeiros a perceber esse papel conciliador e contra-revolucionário do senhor Tancredo Neves. O Guaranha tinha uma paixão política pelo Getúlio. Esse livro mostra quão importante foi o Getúlio Vargas na formação revolucionária do Leonel Brizola e na determinação da campanha da legalidade. Ou melhor, do ensaio subversivo que seria precursor de uma revolução nacional, popular ou proletária no Brasil se não houvesse tido a repressão pelo dispositivo do parlamentarismo que, depois de três anos, gerou o golpe de 64. Realço eu aqui que é mais ensaio subversivo do que campanha da legalidade. Embora, dialeticamente, não haja diferença entre luta legal e luta ilegal, conforme diziam os clássicos do marxismo, a exemplo de Lenin e Trotsky. O Jango estava se encontrando com Mao Tse-Tung na China, enquanto em Brasília houve a renúncia de Jânio Quadros. Não se sabe se isso foi proposital. O fato irrecusável é que houve uma interdição feita pelos milicos que eram companheiros de Silvio Frota, que virou o herói de Bolsonaro e dos bolsonarecos. Esses companheiros de Silvio Frota é que não queriam que o João Goulart tomasse posse. Não, o Jango não pode tomar posse, porque o Jango é compadre do Getúlio, comunista, cunhado do Leonel Brizola. não podemos dar posse para esse sujeito. Mas o Jango tinha direito legítimo de tomar posse, assim como o Jânio Quadro tinha o direito legítimo de renunciar, pressionado por forças políticas internas ou por forças políticas externas. O Jânio renunciou. A renúncia é sempre um acontecimento de magnitude dramática. Há exemplo do que aconteceu sete anos antes com o Getúlio Vargas, que se matou e renunciou ao cargo de presidência da República. Eu, às vezes, ponho aqui a imaginar quão surpreso ficou Leonel Brizola lembrando-se do sangue derramado por Getúlio Vargas naquele 24 de agosto de 54, quando soube que o Jânio Quadros havia renunciado em Brasília. Eu digo isso porque naquele 61, o Leonel Brizola queria confirmar a notícia se era ou não verídica. A notícia que o Jânio Quadros havia renunciado. E o que fez Leonel Brizola? Pegou o telefone e Alô? Alô? Castelo? É verdade que o presidente Jânio Quadros renunciou? se não fosse confirmada a notícia por Castelinho na eventualidade de um golpe contra o Jânio Quadros? O Leonel Brizola queria fazer uma resistência popular no Rio Grande do Sul a favor do Jânio. Falou para o Castelinho, Castelinho, se por ventura for golpe, tranquilize o presidente da República que ele vai ter a resistência armada do povo no Rio Grande do Sul liderado por mim, Leonel Brizola. De modo que a campanha da legalidade já estava prenunciada nessa fala a favor da permanência do Jânio Quadros na presidente da República. O Brizola ainda não estava convencido que o Jânio Quadro havia renunciado. A palavra renúncia tinha um efeito psicológico disruptivo ou depressivo para Leonel Brizola. Digo, a palavra renúncia, renunciar, a renúncia essa palavra provocava uma certa depressão na maneira do Leonel Brizola analisar a história do Brasil. Renunciar era fugir da luta, como dizia o Hino. E o político de responsabilidade histórica não podia renunciar. Era fugir à luta, como canta o Hino Nacional. Era inadmissível a renúncia para o Leonel Brizola. Isso precisa ser realçado para explicar a épica da campanha da legalidade. O próprio suicídio de Getúlio Vargas, de quem ele era, admirador ferrenho, foi condenado. Porque esse suicídio foi visto sob o signo da fraqueza, da debilidade psicológica. Renunciar seria fraquejar e o homem em público não pode fraquejar. Há de lutar até o fim, se preciso for. Mesmo que morra, mesmo que enfrente a morte, há de lutar até o fim. Se preciso for, morrer. Tal qual foi o caso de Salvador Alende resistindo com metralhadora na mão no Palácio de La Moneda. Renunciar? Não. Jamais. Logo depois do golpe de 64, Jango e Brizola se encontraram no Uruguai e receberam uma visita de Salvador Alende. O Alende deve ter depois disse, olha, eu não vou renunciar como fez o Getúlio, como fez o Jango, eu vou morrer no Palácio que me cravem de balas. Para Leonel Brizola, a atitude da coragem afigurava-se como um complemento da política progressista e revolucionário. Por quê? Não era coisa para a gente fraca defender o Brasil e o povo brasileiro. Brizola falou isso várias e várias vezes, em vários e vários contextos diferentes. Por isso que a campanha da legalidade é um guia metodológico para entender o Brasil até hoje. Ou seja, a gente tem que ver o Bolsonaro a partir da campanha da legalidade. sobretudo sabendo da vocação à desistência que caracteriza a psicologia do homem colonizado. O homem colonizado é um fraco. E essa caracterização do Leonel Brizola como um homem fraco que deveria ser repudiado é a essência da filmografia de Glauber Rocha. A filmografia anti-imperialista de Glauber Rocha. O homem colonizado era um homem fraco que merecia ser traído inclusive pela mulher. Glauber tinha o horror do homem fraco. Não é fraco no sentido muscular, diga-se. Fraco no sentido político, no sentido cultural. Toda manifestação de fraqueza é repudiada pelo cineasta. E aí a coincidência. Glauber coincide nesse aspecto com Leonel Brizola. Para ambos, Brizola e Glauber, o Brasil era alvo de uma cobiça sem precedente no mundo, uma cobiça das nações imperialistas. O ato subversivo de 61 foi uma defesa do Jango e do Jânio Quadros. O Jânio Quadros tinha boas relações administrativas e afinidades políticas com o governador do Rio Grande do Sul. Insisto na metodologia histórica a partir da campanha da legalidade. O tratado de Uruguaiana que Vivian Trias viu como o fator responsável pela pressão que Jânio Quadros sofreu e que o levou à remuncia foi mentalizado por Leonel Brizola. E a questão fundamental aí era o extremo sul, palco de várias guerras, inclusive a Guerra do Paraguai, que é um ponto de inflexão na América Latina. Olha aí o Mitre argentino, olha aí o brasileiro Caxias, olha aí o paraguaio Solano Lopes, que morreu lutando com espada na mão na Guerra do Paraguai, uma guerra que durou cinco anos e foi tratado como um jiziscã de maneira injusta. Como é que um ditador é apoiado pelo povo numa guerra durante cinco anos? Essa é a questão fundamental da Guerra do Paraguai. Cem anos antes de 64, 1864, foi urdida pelo colonialismo inglês, que vendeu armas para todos os países envolvidos na tríplice aliança, Argentina, Brasil e Uruguai. Vendeu armas e ganhou dinheiro com os troxos colonizados. e o Paraguai ficou isolado e foi massacrado. Foi um massacre a Guerra do Paraguai. Tanto é que não se pode falar em Dão Pedro e monarquia no Paraguai sem levar pedrada até hoje. Na Guerra do Paraguai está a protogênese histórica do ex-capitão Jair Messias Bolsonaro. Embora, evidentemente, ele não tenha lutado na Guerra do Paraguai e possivelmente nem saiba o que isso significa. Mas a metodologia para o entendimento da história tem de ser dialética. Do homem para o macaco, como dizia Karl Marx, e não do macaco para o homem. Em 1974, quando meu amigo Bautista Vidal estava fazendo programa geturiano, do pro-álcool, Glauber Rocha quebrava o pau publicamente com Fernando Henrique Cardoso, com Fernando Henrique Cardoso, que recusava que a raiz do golpe de 64 estava na Guerra do Paraguai. E para alegorizar de maneira imaginativa e criativa essa divergência, Glauber dizia que tinha intenção de filmar o FHC pelado e pintado de urucum e genipapo na fronteira do Paraguai. Sabemos com Darcy Ribeiro que o Paraguai é um país de etnia indígena acentuada. Daí, então, o Glaube usa as cores indígenas para pintar o corpo de FHC querendo ser um Lorde Inglês como o Lorde Inglês assassinou o Lopes do Paraguai. O Leonel Brizola, tal qual Karl Marx, adorava a expressão fio da história. Não é um fio da história linear, um fio da história contraditório, mas um fio da história. Há uma racionalidade no processo histórico. E ele usava essa expressão para diferenciar a essência e a vida, uma diferenciação hegeliana para dizer o que é fundamental e o que não é fundamental, o que é essencial e o que não é essencial no processo histórico. Por quê? Porque o Jango Jango não topou realizar integralmente o desígnio subversivo do 1961 em Porto Alegre, que era subir o país, como fez a Revolução de 30, que era mais de uma campanha da legalidade. era um ensaio, um esboço de uma revolução nacional, popular e talvez socialista. Por que não? O Brizola já tinha rachado o exército brasileiro que houve na campanha da legalidade, foi um levante popular, como foi o 1905 russo, que antecipou, segundo Trotsky, a Revolução Soviética de 1917. O paralelo não é infundado, o paralelo não é descabido. O Brizola tinha convicção de que era possível enfrentar o imperialismo e vencê-lo. O ensaio subversivo de 1961 foi uma demonstração inequívoca da altivez revolucionária do líder trabalhista. E, aliás, faço aqui menção ao fato de que não se pode mais falar de trabalhismo separado de marxismo. como dizia Oswald de Andrade, é macumba para turista. Separar o marxismo do trabalhismo. Cogito e desconfio que a efeméride, cem anos agora, do Léo Brizola, corre o risco de ser uma efeméride sem nenhuma profundidade histórica, que a vida do Léo Brizola requer a vida e a sua atuação na política. Mais importante que a semana de arte moderna, badalada por centenas e centenas de teses. É inadmissível falar do trabalhismo de Leonel Brizola sem colocar a urgência da revolução popular, socialista, proletária de Marx e Engels. Nestes cem anos de Leonel Brizola, a convergência tem que ser proletária e trabalhista. marxismo e trabalhismo. Marx e Leonel Brizola. Ou Trotsky e Leonel Brizola. Leon Brizola Leonel Trotsky. O anagrama. Leon Brizola Leonel Trotsky. Leon Brizola Leonel Trotsky. Leon Brizola Leonel Trotsky. Leon Brizola Leonel Trotsky. Viva Leonel de Moura Brizola Viva Viva Viva